Eu acredito, essa disputa entre internet e televisão é interessante, porque muita gente considera que a televisão é um passo evolutivo de alguém que aparece na mídia, de alguém que tem algum talento e tal. Por que vocês não estão na televisão? Vocês me perguntam isso, né? E a gente com o tempo foi descobrindo que talvez não seja um passo evolutivo, seja uma opção válida, mas talvez não seja um passo evolutivo você estar na televisão ou não. A internet é um canal poderoso de mídia e a gente descobriu, nós, o Jovem Net, descobrimos que nós temos o nosso canal de mídia e funciona, a gente funciona bem na internet, a gente faz bons negócios na internet. Então, e a gente nota que a maior parte do nosso público não assiste televisão, a gente não assiste televisão. Então as pessoas procuram informação na internet. Então a internet criou um domínio próprio com o público próprio, né? E a gente fica muito feliz de ter controle, de ter criado esse canal de comunicação tão legal que é o Jovem Nerd.